Olá pessoal, bem-vindo ao Descomplicando a Música. Eu sou o Jimi Hendrix e hoje... Brincadeirinha, eu sou o Chico Miceli, guitarrista de 48 anos. Eu toco guitarra há muitos e muitos anos, desde a minha adolescência, desde os meus 14, 15 anos. Estudei com vários professores aqui do Rio de Janeiro, entre eles o Nelson Faria, Flávio Mendeiros, Cláudio Guimarães, estudei violão clássico com Genésio Nogueira e um dos irmãos Assad, que são violonistas clássicos excelentes. E ao longo da minha trajetória musical aqui no Brasil, eu toquei com Ivan Lins, com a Nana Caymmi, toquei com Sidney Magal, Rosana, Biafra, gravei também coisas com a Xuxa, em produção do Aris Perlin, gravei com o Renato Russo, um disco que ele fez em italiano, e morei muitos anos na Europa, na maior parte na Itália, onde eu toquei com vários artistas, inclusive a Laura Pausini, Didi D'Alessio, Tereza de Cio e vários outros. Estou apresentando agora esse curso aqui no Descomplicando a Música, um projeto muito interessante, muito legal. A gente pensou um curso para iniciantes, pessoas que estão começando agora, e até guitarristas intermediários, gente que já sabe tocar, mas que quer evoluir, aprender novas coisas, aprender de um jeito mais legal, de um jeito simples e prático e útil ao mesmo tempo. Por isso até fazendo jus ao nome, descomplicando a música. Em relação ao conteúdo, nós vamos aprender coisas muito básicas, como os primeiros acordes, a anatomia do instrumento, como que ele funciona, depois acordes com pestana, que são um pouco mais difíceis, várias técnicas de mão direita relacionadas ao ritmo, e com ou sem palheta, vamos aprender power chords, que é um recurso muito útil, muito legal, que te permite tocar centenas, milhares de músicas, num estilo mais rock, assim, e técnicas que fazem esse power chord suarem mais legais, como palm muting, que é abafar as notas desse power chord. A gente vai tocar os dedilhados com e sem palheta, coisas diferentes que têm sons diferentes e técnicas diferentes. Vamos aprender técnicas para solar, técnicas usadas nos solos, palhetada alternada, sweep picking. A gente vai aprender técnicas de expressão, como os bends, slides, ligados, arpejos também. Vamos aprender a ler tablatura e cifra. Tudo isso de forma progressiva, com exercícios que facilitam o aprendizado do aluno, que vão dos exercícios mais simples, até técnicas um pouco mais complicadas e avançadas. Porque uma coisa que desestimula é quando o exercício é muito difícil, ou está num nível muito acima do seu, você fica desestimulado e tal. Aqui não. Aqui a coisa é feita de forma progressiva, pensando em você, pensando no seu desempenho e na sua evolução. Nós vamos disponibilizar todos os exercícios de tablatura, de todos os exercícios feitos, além de disponibilizar backing tracks, onde você pode aplicar todas essas técnicas e ideias e exercícios de uma forma criativa e divertida. Nós aqui no Descomplicando a Música, nós temos como tradição fazer coisas bem pensadas e bem planejadas, práticas, úteis para você. Você vai ter tudo isso por um preço inacreditável, R$ 49,90. Quer dizer, você vai ter por um material que vai te durar a vida inteira, o mesmo preço de um prato no restaurante. Você acaba de comer, acabou, fica só na sua lembrança. Então é isso. Então eu te convido a comprar esse curso super prático, super bem pensado, musical, e com o qual você vai tocar muitas músicas, muitos riffs legais, vai poder montar sua banda, vai poder entrar naquela banda de amigos que você queria entrar mas não conseguia porque não sabia tocar direito, enfim. Você vai ter acesso aos vídeos por um ano, mas os exercícios e materiais vão ficar para sempre com você. o conhecimento também, você vai levá-los para o resto da sua vida. E o acesso ao curso, você vai ter acesso a todos os vídeos por um ano. Tudo isso por R$ 49,90. Está inacreditável, né? Bom, se você está aqui no YouTube, você pode clicar nesse link aqui que vai te direcionar para o nosso site. Se você já está no site, aqui embaixo vai ter um botão do BeCash vermelhinho. BeCash é uma plataforma super segura de pagamento. Você vai encontrar várias opções, cartão de crédito, boleto, transferência bancária. Você escolhe a melhor opção para você e em até 48 horas você recebe esse material. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto